De onde vem a água? Pode parecer simples abrir a torneira e ter acesso a um produto tão essencial à nossa vida. Mas você sabe como funciona todo o processo, desde a captação até a chegada em nossa casa? O processo começa muito antes da água chegar às estações de tratamento, que são verdadeiras fábricas para retirar as impurezas da água, torná-la potável e distribuir à população com os padrões de qualidade exigidos pelo Ministério da Saúde. E este é o trabalho da Sabesp, uma das principais companhias de saneamento do mundo em número de clientes atendidos. E todo o cuidado tem início nos mananciais, nossas fontes de abastecimento, que são os rios, lagos, represas ou poços subterrâneos. Além de controlar a quantidade disponível nestas reservas, que dependem essencialmente das chuvas, a vigilância constante para monitorar e proteger os mananciais para garantir a qualidade da água. Só na região metropolitana de São Paulo, a Sabesp monitora e preserva o equivalente a 200 parques do Iberapuera em áreas verdes. Para realizar a gestão dos recursos hídricos, a companhia investe em tecnologia, planejamento, gestão e possui informações online e automatizadas sobre volumes de armazenamento de água, níveis dos principais rios e afluentes, além de quase 100 anos de dados sobre índices de chuvas. Quer saber o nível das represas e o quanto choveu no sistema de abastecimento? A informação cabe aqui, na palma da mão, e demonstra as inovações e conhecimento técnico da Sabesp para garantir segurança e oferta de água para distribuição. Os mananciais de Guarapiranga e Bilins são casos críticos de reservatórios urbanos e ocupados. Na represa Guarapiranga, a Sabesp realiza a retirada de lixo como forma de amenizar os problemas de qualidade da água. Além de mananciais superficiais, a Sabesp também utiliza poços para abastecimento. E aqui cabe destacar alguns casos curiosos, pois em algumas cidades do interior, a água sai com cerca de 60 graus e precisa ser resfriada antes de seguir para o tratamento e distribuição. Diariamente a Sabesp coleta a água destas fontes e faz análises laboratoriais para verificar suas condições de qualidade e adequar uma outra etapa tão importante, o tratamento em suas instalações. Vamos conhecer um pouco mais sobre este processo? Na captação, a água é transportada por grandes tubulações, também conhecidas como adutoras de água bruta. Em geral, a água precisa ser impulsionada por estruturas de bombeamento para chegar até as estações de tratamento, verdadeiras fábricas que purificam a água e a deixam potável para o consumo humano. Primeiro, o cloro é adicionado assim que a água chega à estação. Isso facilita a retirada de matéria orgânica e metais. Depois do cloro, a água recebe cal ou soda, que servem para ajustar o pH aos valores exigidos nas fases seguintes do tratamento. Na etapa de coagulação, é adicionado sulfato de alumínio, cloreto férrico ou outro coagulante, seguido de uma agitação violenta da água. Assim, é possível juntar as partículas de sujeira e todas as impurezas. Após a coagulação, há uma mistura lenta da água, que serve para provocar a formação de flocos com as partículas. Como estes flocos são mais pesados, eles vão para o fundo e, por isso, seguem para os tanques de decantação. A que a água mais limpa e já sem 80% a 90% da sujeira, sai pelas canaletas e vai para o processo de refinação para tirar o restante das impurezas que ficaram. Nos filtros, a água atravessa tanques formados por pedras, areia e carvão. A limpeza dos filtros é feita constantemente para garantir a purificação e o funcionamento adequado da instalação. A Sabesp também adiciona a Flur, que colabora na prevenção de cáries. Em seguida, é feita a correção final do pH da água e adicionado o cloro antes da saída na estação para garantir que a água siga pela tubulação livre de micro-organismos. E você pensa que acabou? Não, não! Cada etapa do processo de tratamento passa por análises laboratoriais durante 24 horas para garantir a qualidade do produto que será distribuído. Mas esse é um assunto para o próximo episódio. A Sabesp também é um assunto para o próximo episódio. A Sabesp também é um assunto para o próximo episódio.